Agradeço a presença de todos os deputados que estão presentes, membros da comissão, assim como também a presença do nosso diretor da agência prisional, o Degap, o coronel Augusto também, que foi convidado para estar aqui nessa sessão após o requerimento aprovado dessa comissão de lava do deputado Humberto Teófilo. Vou passar, antes de que as pessoas se inscrevessem, eu vou dar oportunidade para o deputado Humberto Teófilo como autor do requerimento, o coronel Augusto. Não é oportunidade, eu coloco aqui algumas indagações, já passo para o meu amigo, o delegado Humberto Teófilo, e na sequência para os demais deputados que se inscreverem. Eu queria, só para, fiz algumas ponderações aqui para que o senhor puder, e aí na sequência eu já passo para o deputado Humberto Teófilo, aí o senhor já responde no contexto aí, se o senhor puder já. Fiz algumas ponderações aqui, coronel Augusto, a minha preocupação é muito gigantesca em relação ao sistema prisional aqui do nosso estado. Eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública, o senhor sabe o respeito que eu tenho pelas forças de segurança, principalmente, tem uma história aí de 16 anos aqui, como delegado aqui no estado de Goiás, o senhor me acompanhou como delegado da Narcóticos, estive na Delegacia do Consumidor, em casos aí, juntamente com a Força-Tarefa aí de um preso perigoso que está com o senhor aí do cárcere Alquilo, e outras investigações aí, inclusive de facções criminosas aí, que foi a DENERC na gestão do doutor Adair, que nós estivemos presente no BH, Marcelo Zói Verde, Terley, enfim, essas facções que estão aí. Me preocupa muito, no momento que nós não temos ali um controle efetivo do sistema prisional, e preocupa a situação que, ao meu ver, de nada adianta, o senhor que é da polícia militar, de nada adianta nós investirmos na polícia militar, na polícia civil, nas outras forças, se nós não investirmos na polícia penal. Eu acho que é imprescindível, no Brasil, o controle de violência, deputado Humberto Teófilo, investimento maciço e valorização da polícia penal. Eu tenho isso como especialista em segurança pública, como professor na área de segurança pública, como professor na área de operações de inteligência. Eu digo isso sem sombra de dúvida, até porque 99% dos casos da DENERC, e nós fomos recordistas ali em questão de apreensão de droga, na gestão do doutor Adair ali, que nós estivemos, a gente sabe que essas pessoas continuam a praticar crime dentro do sistema prisional. Não é culpa do senhor, não é culpa de... é culpa do sistema. Mas eu esperava que o governador Ronaldo Caiado, o coronel Augusto, muito... falo isso sem qualquer tipo de rancor, meu amigo Bruno Peixoto está aí. Eu digo assim, que a gente precisa de realmente cumprir o que está na lei e as determinações legais que nós temos na lei. Então, eu fiz um cronograma aqui, coronel Augusto, a gente viu recentemente a questão do laboratório aí dentro do sistema prisional, a outros problemas que nós tivemos aí dentro. A gente sabe da realidade aí dentro do sistema prisional, que não é de hoje. Acho que nós temos que combater a corrupção, caso a ágil, eu sei que o senhor vai tomar as providências, mas, por outro lado, nós temos que investir nos homens, na polícia penal e valorização do sistema. Então, eu fiz aqui algumas... umas prospecções aqui, analisei, vou passar para o deputado Humberto. A gente fez um cronograma aqui de algumas situações que eu queria que o senhor refletisse, que no dia 24 de julho, nós tivemos o edital número 1 de 2019 para a quantitativa de 500 vagas para agente de segurança prisional. No dia 30 de agosto, nós tivemos aí pelo processo número 5 de 2019, coronel Augusto, a quantitativa de 2.524 vagas para VPT, vigilante, penitenciário, temporário. Aí, no dia 4 de dezembro, nós tivemos aí a emenda constitucional 104 e cria a polícia penal. Eu tive a honra, assim, com outros deputados aqui da comissão, de lutar pela criação da polícia penal. Fizemos a nossa PEC de minha notoria, que agora está agregada com a PEC do governo, por conta da mesma matéria. Estive pessoalmente no Congresso com o Rodrigo Maia, coronel Augusto, lutando para a aprovação da PEC 104. E lá na PEC 104, a gente observa, de uma forma muito cristalina no artigo 4, que os cargos da polícia penal agora serão, mediante concurso, a transformação dos cargos isolados dos atuais agentes penitenciários e cargos equivalentes em relação à polícia penal. Só que o que a gente observa aqui, num concurso anterior, por exemplo, em 2014, que nós tínhamos 305 vagas, já houve uma preterição, e ontem venceu o prazo aí da decisão da doutora Zilmene, naquele processo final 0051 da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, que era para a nomeação. Eu queria saber se já foi cumprido essa decisão que venceu o prazo ontem. E a gente observa que atualmente, no contexto atual, coronel Augusto, você vê a nossa pergunta, nós observamos que nós temos 2.857 VPTs. Outubro de 2020, esse é o cenário atual. E a gente sabe que nós temos 1.338 policiais penais. Então, isso aí mostra uma desproporção numérica gigantesca, que é lógico que não vem desse governo, mas eu acho que o governador Ronaldo Caiada, acredito eu, que quer acabar esse despalpério, esse absurdo, que é manter o sistema prisional por cargos temporários. Eu acho que uma desvalorização do sistema, ele está copiando um sistema arcarco, inclusive que nós observamos no passado, em relação à questão da polícia militar, que foi derrubada no Supremo. Eu, ao meu ver, o governador Ronaldo Caiada, ele tem que apagar coisas ruins do governo anterior, que ele sempre diz, com uma forma muito incisiva, que ele é contra as mazelas do governo anterior. E eu acho que essa é a principal mazela. Essa desvalorização e cargos temporais num problema gravíssimo que é. Talvez essa crise que a gente observa de laboratório, de sela, situações, é justamente por conta desse sistema que eu acho que é totalmente desproporcional. Então, as minhas perguntas, eu pergunto para o senhor primeiro o seguinte, se hoje vence o prazo, na presente data, para a questão do cronograma da nomeação dos 250 primeiros candidatos da questão da polícia penal. Vai cumprir o cronograma, sim ou não? Como está essa situação? Em relação ao cadastro de reserva, que a gente sabe que é uma situação em que nós temos 424 candidatos, o coronel Augusto, eu já tinha feito um requerimento ao governador, na vez passada, o secretário de segurança, o doutor Rodney, falou para mim que trataria comigo diretamente essa reivindicação, que foi feita pela comissão, não só por mim, mas pelos demais membros. Eu tive uma resposta negativa do secretário da administração, Bruno. Ele falou para mim, doutor, pode falar que eu dei a resposta, e o secretário pediu para eu dar a resposta para o senhor que não há como da questão do cadastro de reserva. Ao meu ver, é um ato discricionário do governo. Poderia sim, talvez, essa cláusula de barreira ser mudada, essa situação juridicamente, dentro de uma análise da PGE. E nós aí, até porque o senhor não vai ter mais como prorrogar essa questão dos temporários, que é inconstitucional. Então, o senhor acredita que, sim ou não, pode nomear o cadastro de reserva, eu quero uma resposta para os candidatos. Caso não, se o senhor tiver uma decisão pontual que não tem como, que eu tenho certeza que o senhor tem a resposta, o governo fará um novo concurso para a polícia penal, porque, diante dessa diferença de VPT e de policiais penais, a gente não pode continuar essa situação. Então, essa é outra pergunta que eu faço para o senhor. A gente tem aí o concurso dois anos, prorrogável por mais dois anos. E eu acho que é um desrespeito em relação às pessoas aprovadas no concurso. Nessa maneira, a gente tem que ter um equilíbrio em relação a essa situação para não gerar colapso, mas mudar dentro da maneira. Até porque, ao meu ver, a questão financeira, não há qualquer tipo de prejuízo para o Estado. O que nós vamos fazer é cumprir a legalidade e o que prevê a Constituição Federal. Então, essa é a minha pergunta para o senhor. Essa questão dos agentes, de fato, quero saber a opinião do senhor. A gente sabe que esse modelo, agentes, de fato, é totalmente ilegal, inconstitucional. nós temos uma atividade típica de Estado. É a mesma coisa de criarmos agentes de polícia, de fato, delegado de fato, juiz de fato, coronel de fato, promotor de fato, promotor de justiça, de um órgão sensível que é o sistema prisional. Isso aí, ao meu ver, é simplesmente para dar e o posicionamento do Supremo numa decisão que teve em relação à questão de fato, de agentes de fato, agentes de fato, não foi nesse tipo de situação, principalmente de atividade típica de Estado, que é a segurança pública. Ao meu ver, totalmente inconstitucional. Eu queria saber da opinião do senhor se o senhor concorda com essa situação, até porque há situações jurídicas que já vão correr contra essa questão dos agentes. De fato, normalmente, nós temos um concurso em andamento com 400 candidatos na reserva e 500 para serem nomeados. Algo que a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. Então, a minha pergunta é justamente essa também em relação ao que o senhor falasse, isso é um modelo antigo do governo anterior. E aqui eu fiz as últimas duas indagações que hoje, dia 20 do 10, vence a data limite de convocação dos 250 primeiros candidatos. Eu quero que o senhor dê uma resposta para a gente e no dia 19 do 10, no caso, ontem, venceu o prazo para convocar os últimos 15 candidatos do concurso 2014 de aspo. Então, essas aí são as minhas indagações. Eu confio que o senhor vai cumprir o que determina a lei e eu digo para o senhor que essa manutenção dos temporários lá, todo respeito aos que estão lá, é simplesmente uma... é o governador ratificando, eu sei da questão de ter que fazer de forma paulatina, mas nós temos concurso pronto para isso. Não vai ter questão financeira, eu acho que é um desrespeito à polícia penal, é um desrespeito ao sistema de segurança, é um desrespeito à sociedade, porque se a gente mudar essa realidade que era vexatória no governo anterior, o governador só está chancelando o que foi errado no governo anterior. Falo de forma muito escancarada, governador Marconi Perino, governador Zé Efton, é raro, de uma forma abrupta, isso é uma maneira de fazer o sistema de segurança pública de forma retalhada, para não pagar um bom salário e valorizar o profissional. Então, essas são as minhas indagações, eu vou passar para o deputado Humberto Teóf, que ele deve fazer também as indagações, o senhor responde, o senhor anotou, o senhor responde os dois primeiros e depois eu passo na sequência, tá bom? O deputado Humberto Teóf foi o teu requerimento de boa tarde, eu passo a você, Humberto. Boa tarde, presidente, boa tarde, coronel. A minha pergunta, assim, eu peço até desculpa, estou no local aqui de ofício, acesso à internet, você já fez todas as perguntas, só vou reforçar com uma pergunta, só com uma pergunta, se vai cumprir o cronograma ou não, se vai chamar os 250 e depois os outros 250 e se vai fazer o cadastro de reserva, só isso. E só deixar destacado que infelizmente nós estamos com o governador Ronaldo Caiado, um dos piores da história do estado de Goiás. Só vou deixar registrado essa minha pergunta, muito obrigado. Flagrantes deles, tchau, tchau. e aí, tchau, tchau. Coronel Augusto, o senhor está me ouvindo? Agora sim, agora sim, estou ouvindo. A palavra está com o senhor, as indagações que foram realizadas, muito obrigado pela presença. Pois não, presidente, primeiramente eu gostaria de agradecer ao senhor, pela forma sempre respeitosa e pela atenção com que o senhor tem tratado os tempos aqui do sistema prisional, especialmente com relação à minha pessoa, a forma sempre carinhosa, sempre respeitosa e sempre amiga com a qual o senhor sempre se relacionou comigo. Agradecer também ao deputado Berto Teófilo, pela mesma forma, nós sempre tivemos um trato muito cordial, muito profissional e sobretudo pelo dinamismo que os senhores que são da segurança pública estão atuando aí à frente dessa comissão que é muito importante, tanto os senhores quanto também o deputado coronel Daíl, que eu creio que ele também esteja na reunião. Bom, o sistema prisional, o senhor que já atuou aqui no sistema prisional, enquanto delegado que também tinha sobre a sua responsabilidade unidade prisional no interior, nós já conversamos inclusive alguns vídeos sobre isso, conhece melhor que ninguém as mazelas do sistema prisional do estado de Goiás. Então, o que nós estamos fazendo hoje é buscar o resgate de coisas de 40 anos para cá. Então, nós estamos quebrando paradigmas, com todas as dificuldades que o senhor melhor do que eu conhece, especialmente com relação a servidores. Eu gostaria só de fazer uma fala rápida, deputado, com relação à situação do sistema prisional hoje, nós tínhamos em 2018 165 unidades prisionais do estado de Goiás. O estado de São e nós com menos de 20 mil presos fechados aqui no estado. O estado de São Paulo, mais de 200 mil, tinha 180 unidades. Então, nós tínhamos unidades que eram administradas pela Polícia Militar, unidades que eram administradas pela Polícia Civil e unidades que eram administradas por prefeituras. Então, ainda é, mas é um sistema muito caótico e precário. De lá para cá, nós temos fechado unidades prisionais, hoje nós estamos com 102 unidades, queremos chegar a 90 unidades. Por que nós estamos fazendo isso? Porque como muito bem fez a Polícia Civil e a Polícia Militar, se mantivesse, no caso da Polícia Civil, cada unidade, cada delegacia com um flagrante 24 horas por dia, não tinha efetivo que bastaria. E como a PM também. Então, nós estamos tentando organizar esse efetivo e o trabalho dia e outurno de apoiar as forças, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. dessas são as dificuldades do cenário que os senhores muito bem conhecem. Mas falando objetivamente sobre a pergunta dos senhores, com relação ao cumprimento do cronograma, eu estive falando com o secretário da administração há cerca de 15 dias atrás e a nossa luta é para que o cronograma seja cumprido. Logicamente que não preciso ressaltar isso aqui para os senhores, que nós estamos vivendo um período de excepcionalidade, mas a luta é que o cronograma seja cumprido. caso a situação permita, nós também temos sim a intenção de fazer um novo concurso para a ASP. Esse concurso hoje que tem de 500 vagas, a previsão de entrada inicial é 250 mais 250, e os senhores muito bem sabem disso, não é suficiente para atender o sistema prisional. Então, nós temos sim a intenção de fazer um outro concurso. Cadastro e reserva. logicamente, juridicamente, eu sou baixado em direito, dei aula de direito de não de período, mas não me dito na área, então, com certeza, as assessorias jurídicas, a procuradoria tem um conhecimento mais aprofundado aqui do que eu. mas a orientação que eu tenho da escola de governo e da secretaria de administração é que esse concurso não permite cadastro e reserva. Para nós, aqui do sistema prisional, seria muito bom se ele permitisse. Por quê? Porque o que eu mais preciso aqui é de gente. É como o senhor falou, eu tinha até diretor de unidade, que era temporário. Então, é uma dificuldade muito grande. Eu tenho aqui 70% do meu efetivo de servidor temporário, comissionado, até comissionado de prefeitura que trabalha aqui no sistema. Então, é uma situação de carência total de servidores. Com relação a gente, de fato, nós temos sim os contratos vencendo, íamos, porque nós não conseguimos substituir todos ao mesmo tempo, nós íamos fazer uma seleção emergencial de VPTs, que não tinha, não daria tempo de suprir todos ao mesmo tempo, mas o Ministério Público fez uma recomendação no sentido de que nós não fizéssemos uma seleção naquela altura, salvo engano, no mês de julho, e que mantivéssemos esses que estão, os VPTs que tem, não desligassem ninguém, que mantivesse esses servidores até o fim da pandemia. Então, esses que estão, de fato, estão em razão dessa, uma orientação, o Ministério Público faz orientação no sentido que se não fizer, ele adota a medida judicial, mas em razão dessa orientação do Ministério Público. Problema de pessoal aqui, foi uma luta, eu digo isso porque eu estou aqui há dois anos e sete meses no sistema funcional, foi uma luta muito grande conseguir esse concurso, nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar conseguiram abrir concurso esse ano, nós com muita dificuldade conseguimos, e há uma previsão de que quando as coisas conseguirem, nós também vamos fazer concurso junto com a Polícia Civil, junto com a PM. Essa é a nossa previsão, deputado. Certo. O senhor, então, falou aí que não, então, só para concluir a fala do senhor, o senhor falou que o entendimento do governo ratifica o posicionamento que já tinham me passado em relação a não possibilidade ao cadastro de reservas, então, eu já deixo aí consignado não obstante a nossa luta, não só a minha, o deputado Humberto também esteve comigo, o deputado Humberto Teófio comigo, já estive umas 50 vezes, eu já cansei já, eu não gosto de fazer muita alarde aí em relação a isso, mas estive no doutor Ailton Weck umas 5 vezes, estive com a doutora Zilmene, com a doutora Vilismar, com o doutor Ailton Weck, com o governador quando estava na base falando sobre isso, enfim, com o senhor, com o senhor, com o coronel Urzeda, muitas vezes pedindo essa questão do cadastro de reserva, então, eu acho que juridicamente, coronel Augusto, eu vou deixar bem claro para o senhor, o governo faz o que ele quer, quando tem que arredondar as coisas que é de benefício do governo, eles conseguem fazer, eu sei que o senhor não precisa posicionar sobre isso, mas a PGE, ela dá orientação de acordo com o governo quer, em relação aos delegados de polícia e nomeação, fizeram acordo dentro da luta nossa, fizeram acordo dentro de um processo judicial, e nomeou os delegados de polícia, mesmo, diante de todos, a gente lutando por isso, enfim, que era o direito de nomeação desses delegados, é necessidade grande, gigantesca, e a necessidade do sistema prisional é a mesma da polícia civil, que está maior, porque o senhor vive aí com a faca no pescoço, o senhor não vai conseguir, o sistema vai explodir, o senhor viu aí, laboratório, nem de cela, não é culpa do senhor, mas é falha do sistema, que o senhor só vai corrigir com policiais penais treinados, concursados, valorizados, aquilo ali, a hora que virar aquilo ali, aí o senhor sabe que é a culpa do senhor, mas vai chegar ao ponto disso acontecer aqui no estado de Goiás, então eu digo que, juridicamente, eu vejo aí pelos nossos projetos de lei, secretário, coronel Augusto, que eu tenho um grande respeito, projetos do mesmo, o senhor tem o senhor, sendo, às vezes, mil vetados, outros aprovados, é questão de, de, valorizar o senhor, valorizar toda a segurança, pelo projeto coronel Adailton e mil, aí, tem o tal do com faz, que isso aí apresenta outro projeto em relação à isenção também de CMS em outras situações do governo, aí não precisa desses estudos, aí fiz agora um projeto de CMS para pessoas com doença grave aí, para diminuir CMS em relação a algumas coisas, aí, quando é um projeto assim, não pode renunciar a receita, mas, e para outras situações, podem, enfim, sim, o governo, ele dança de acordo com a vontade dele, então, eu entendo o senhor, é o posicionamento, então, eu já digo a todos os concursados que estão no cadastro de reserva, se os senhores não concordam com o posicionamento do governo, ação judicial, então, já está pacificado, que eu recebo no meu celular aqui, por meio dessas pessoas, eu, o Humberto Teófilo, enfim, todos, mais de 300 mensagens de economia, então, eles precisavam ouvir da boca do senhor, então, já está pacificado, o governo, não vai chamar a cadastro de reserva, quem achar que tem o direito, judicialmente, segundo ponto, coronel, a questão aí do, do cronograma, o senhor falou, mas, é, hoje vem a ser o prazo, não é isso? Hoje vem a ser o prazo para a nomeação dos 250 primímetros, eu queria saber, o senhor conversou com o governador, de uma forma bem efetiva, que eu não entendi, conversou com o secretário, ele deu um posicionamento aí, os candidatos estão nos vendo, a gente precisa de uma posição do governador e do secretário, vai ser a partir de outra, até porque, depois dessa confusão que teve ontem aí, de laboratório de drogas, nem de presídio, até o, confusão toda que teve aí, o senhor precisa mais do que nunca desses homens, até para o senhor mobilizar, o senhor administrar, tirou lá o, nós mudamos aí, dentro da sua situação, o regional de Goiânia, o Bruno, mas, e fez outras mudanças administrativas que o senhor fez, mas, a gente sabe que essas pessoas, talvez, não tenham culpa, responsabilidade, nem o senhor, é a culpa do sistema, é o sistema que está carente, falho, sem efetivo, desvalorizado, desmotivado, então, isso é para dar um gás para o senhor, para o senhor mostrar serviço, então, mais do que os candidatos que estão ansiosos, eu tenho certeza que o senhor está ansioso, né, o senhor conversou com o secretário Roden, com o governador, mostrando a necessidade, eles deram a resposta, dando nomeação, dos 250 candidatos na data de hoje, ou secretário, só para eu entender de uma forma efetiva? Eu não tive a oportunidade de conversar com o governador, conversei com o secretário de administração e com o doutor Roden, né, e nos senti, conversar com a escola de governo, que, na verdade, quem opera todo esse sistema não é a DGAP, né, a escola de governo fez parte, o cronograma também, do processo de seleção, e o nosso encaminhamento é que o cronograma será cumprido, né, e aí, é importante a gente registrar que, na verdade, as substituições das funções na POG, como o senhor muito bem citou aqui, elas ocorreram, não, eles foram invertidos, né, o diretor, que era o diretor, vai assumir outra função, e, de maneira alguma, né, a administração, como o senhor muito bem colocou, né, a gente não coloca culpa pelo evento em ninguém, a gente entende que é um contexto que precisa ser apurado, todos os fatos precisam ser apurados, né, e um registro que precisa ser feito é a forma heróica, como o senhor muito bem colocou, que os servidores do sistema prisional têm atuado, muitas vezes, com as dificuldades estruturais, como eu falei aqui, de 40 anos pra cá, com as quais os servidores têm enfrentado, mas tem que trabalhar de forma heróica, né, a quantidade de apreensões, de tentativas de arremesso que nós estamos tendo, inclusive na POG, é uma quantidade gigantesca, então as pessoas estão tentando arremessar coisas dentro das unidades, ontem mesmo, nós tivemos um caso concreto desse, em Anápolis, onde foi tentado arremessar droga, uma grande quantidade de droga dentro da unidade, os servidores interviram, impediram a entrada da droga dentro da unidade, e um drone em uma unidade do interior jogou uns equipamentos ilícitos dentro da unidade através do drone. Qual a leitura que a gente faz disso, deputado? Que os servidores estão trabalhando de forma heróica e honesta dentro do sistema prisional. Um ruído ou outro que há, como é esse caso de ontem, nós estamos trabalhando para investigar, para averiguar o que aconteceu, mas nós não podemos de forma alguma reconhecer a forma heróica com a qual o servidor do sistema prisional tem atuado. Entendi. Eu sou uma pessoa que defende a polícia penal, até porque o senhor já falou, eu tomei conta de presídio com 100 presos em Alvorada do Norte, Simulândia, durante quase quatro anos da minha carreira, quando eu comecei, então eu sei o que é vivenciar o sistema prisional efetivamente, fazer busca na cela e trabalhar com o preso diariamente como diretor de presídio tomando conta de 14 cidades no início da minha carreira. Então eu digo para o senhor que é o seguinte, eu como as outras pessoas que estão aí, eu defendo a polícia penal, assim como todas as seguranças públicas do sistema, eu peço para o senhor, se o senhor puder, eu como presidente da comissão, eu peço para conversar com o governador Ronald Cair na data de hoje, conversar com ele de forma efetiva, eu tenho certeza que um assessor do governador, até porque o líder do governo, meu amigo Bruno Peixoto, está aí, eu pedi para o senhor conversar com o governador hoje, e se o senhor puder me dar uma resposta no meu WhatsApp, ou me ligar, para eu passar a resposta para a sociedade, assim como os demais membros da comissão. A gente precisa nomear a ação dessas pessoas, até para, eu digo assim, até para segurar o senhor no cargo, a verdade é essa, porque o senhor precisa disso, até por conta de toda a situação que aconteceu ontem, que foi escândalo nacional, já digo mais uma vez, o senhor não tem a responsabilidade sobre isso, de forma direta, mas acaba que no sistema, de forma indireta, nós que somos gestores, cai no nosso colo, então o senhor precisa de um respaldo do governador nesse momento, qual é o respaldo? A nomeação, quiçá, até dos 500, para o senhor fazer uma movimentação, uma oxigenação, para os presos saberem que agora a polícia penal está respeitada e tem efetivo lá dentro para o senhor poder cumprir as regras. E quem foi, se o senhor souber de corrupção, que prenda os corruptos. Eu digo que o problema não é a polícia penal civil, tem a polícia militar, nós temos bandidos e corruptos de todo o segmento da sociedade. Ou tem homem, tem corrupção, porque o homem se converte em corrupto durante a sua vida. Então é todo lugar. Cabe a mim, ao senhor, identificar os bandidos corruptos e jogar na cela junto com os presos lá, entendeu? Então, eu já sou muito radical, defendo todos, mas bandido e corrupto também, com certeza não vai ter corrupção nisso aí, porque ninguém bota um laboratório dentro de cela de uma forma sem saber, isso é impossível, é totalmente encabível. Depois eu quero ver se algum deputado quer fazer mais alguma pergunta, porque só fazer um adendo do senhor, se o senhor quiser responder, eu acho que o senhor pode. Teve aí uma denúncia para mim aqui como presidente da Comissão de Segurança Pública, eu queria dar a oportunidade, se o senhor quiser, porque a solicitação do convite do deputado Humberto Teó foi para falar do concurso penal, acho que o senhor satisfez as perguntas, eu só peço que o senhor converse com o governador e me dê a resposta, em relação a essa denúncia que foi feita pelos sindicatos policiais penais e chegou a mim, eu como presidente da Comissão e oficial o senhor, mas o senhor tem a oportunidade de falar aqui para todo mundo ver os membros aí, da questão de remoção de presos, ele deixou a insinuar o presidente lá com o vídeo que ele fez numa reportagem também, que é essa questão de transferência de presos de alta periculosidade de presídios igual de Águas Lindas para aqui, para Goiânia, de uma forma assim, entre, pelo que eu entendi, arbitrária, sem critério e que presos talvez que não precisassem de estar no sistema de uma segurança maior foram transferidos, ele insinua algumas situações assim, de uma forma até preocupante que foi colocada numa matéria, eu queria saber o senhor como é, o que está acontecendo em relação a essas transferências e é verdade, transferência de presos, por exemplo, do presídio do Hitor no DF, fugiu lá do delegado Cristian Amaro, até fugiu o nome lá da Planaltina e outro sistema para Goiânia, para a parecida de Goiânia. O que está acontecendo em relação a isso, secretário? Não, deputado, assim, logicamente não procede, as informações são rasteiras, são medíocres, a pessoa não tem conhecimento nenhum da realidade que está acontecendo, né, movimentação de presos do Estado de Goiás, ela é discricionária do Poder Executivo, isso é fato, é verdade, nós estamos fazendo. Movimentações dos presídios estaduais do especial, essa movimentação é feita através de a formação de uma lista de relações dos órgãos de inteligência do Estado, então participam a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Inteligência da Degap, o GAEP, esse colegiado coordenado pela Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, eles montam uma relação dos presos de maior periculosidade e qual preso deve ficar em qual presídio. Então, essa movimentação é resultado desse trabalho. O que cabe à Degap? A Degap cabe executar aquilo que foi orientado. Nesse caso específico, por isso que eu falo sobre uma desinformação total ou uma leviandade, porque a pessoa joga um assunto desse de forma totalmente inconsequente, sem medir as responsabilidades, talvez para desviar o foco do centro da atenção, mas, sobretudo, não merece qualquer crédito. Eu até não polemizo, não entro nessa discussão, doutor, deputado, porque eu acho que não merece o nível de discussão que eu sempre tive com o senhor, por exemplo, e com os deputados, que tem que, merece, assim, para haver a discussão tem que haver um mínimo de razoabilidade. Então, esses presos que vieram para essas unidades são presos que foram classificados, que estão fora dessa relação dos fraccionados. Então, não tem nada nesse sentido. O que nós fizemos foi o quê? Eu não posso publicar em diário oficial que eu estou transferindo 80 presos, eu vou transferir 80 presos de uma vez só na semana que vem, eu não posso fazer isso. Então, tem um delegado que trabalha aqui, que é o doutor Tiago, que o senhor conhece muito bem, que é o chefe da inteligência, nem ele, nem eu sabíamos da relação. O superintendente de segurança não sabia quais eram os presos que iam ser transferidos. Eu fiz questão de falar com a doutora Liliane, não sei, não quero saber, quando o documento da transferência, um dia antes, a senhora alinou com o doutor Tiago, que é o gerente da inteligência daqui, e o doutor Tiago vai com o superintendente, com o chefe do golpe, no dia no presídio, no dia em que o doutor Tiago vai falar para o superintendente de segurança, com o chefe do golpe, quem vão ser os presos transferidos. Por quê? Para que não haja nenhum, nenhum resquício de corrupção. Então, o sistema provisional executa aquilo que o colegiado das inteligências produzir de informação. Então, o nosso, e eu fiz questão de fazer isso, o pessoal até ficou meio chateado com o correio, nada, nada, eu não sei, não quero saber da lista. Ficou com o doutor Tiago, o doutor Tiago no dia, se olha, agora nós vamos para o presídio, e nem são dessas cidades que o senhor citou, os presos são de Anápolis, estavam no presídio estadual de Anápolis. Então, são presos que não foram considerados por essa, esse colegiado, presos de alta periculosidade e que deveriam ficar em presídio estadual. Para você ter ideia, 70 desses, aliás, 70 ou 39 desses presos são presos de crimes sexuais. Então, não é possível crer, é estuprador, e não é a terceira é o cliente estuprador, um, dois estupros, mas o senhor sabe muito bem que esse preso não pode ficar em unidade de segurança. Esses presos que nós trouxemos. Então, assim, essa relação, ela é produzida dessa forma. Desde que eu estou aqui, falei isso lá atrás com o Flamengo Edson, né? Para a gente ter transparência, para ter segurança, nós não preparamos a lista, a gente executa a lista. Eu não transfiro nenhum preso que está no presídio de Planaltinho. Só o secretário mediante posição desse colegiado transfere. Só ele, mais ninguém. Então, assim, eu tenho lutado e aí, deputado, logicamente, eu não entro na polêmica política, não faço parte de política, muito pelo contrário, né? Eu até, um deputado esteve aqui um dia desse, disse, olha, mas o senhor não participa, o senhor não vai na Assembleia? Ele falou, olha, eu tenho um carinho muito grande, um contato muito bom com o senhor, inclusive, pessoalmente, não sou amigo pessoal do senhor, mas sou amigo profissional, né? O senhor sempre me tratou com muito respeito, a gente sempre liga, eu converso com o outro, de uma forma muito franca e aberta, mas eu não participo da política, mas eu preciso ser justo com o que está acontecendo agora, né? Então, assim, o que nós estamos fazendo, nós estamos higienizando o sistema, deputado. É muito ao contrário, então, os servidores que trabalham na PLG hoje, o senhor tem ideia? Hoje, no sistema funcional, nós implantamos agora, há cerca de 15, 20 dias, um sistema de chamada única. Então, o servidor, ele não sabe onde trabalha, ele vai trabalhar na PLG, na CPP, no semiaberto, ele não sabe onde ele trabalha, ele chega, digita o CPF dele na máquina, a máquina diz para ele, hoje você trabalha na PLG, hoje você trabalha na CPF, hoje você vai lá para o semiaberto. Por que disso? Para preservar os servidores. E os servidores da PLG nunca fizeram tanta apreensão de troca, tentando entrar na unidade, igual nós estamos fazendo agora. Arremesso quase todo dia, as equipes têm um patrulhamento interno agora, as equipes estão fazendo patrulhamento quase todo dia, ou toda semana, pelo menos, prendem alguém tentando arremessar. A semana passada, a CPP apreendeu, o pessoal tentando entrar com droga dentro das caixas de refeição. Então, qual a leitura que a gente faz desse movimento? Até que é desesperado de entrar droga dentro da unidade. É que os servidores estão trabalhando de forma honesta. Essa droga que foi apreendida ontem, aí surgiu um equipe que disseram que era um refinamento. Não, não era. A droga estava enterrada. Não sei se o senhor viu as imagens. A droga estava enterrada dentro lá de um pátio, um local de transição de empresas, mas estava enterrada. O pessoal teve que quebrar o cimento, desenterrar a droga. Então, isso não é coisa de agora. Então, a estrutura da PLG é a estrutura antiga. O que está sendo feito é exatamente o contrário que todo mundo falou. E as pessoas que foram substituídas lá, de forma alguma, são sob qualquer tipo de suspeição. Nós já havíamos, inclusive, comunicado ao diretor da CPP, que havia, da PLG, que haveria a movimentação, ele iria contribuir com a gente em outro local. É uma pessoa extremamente qualificada. Nós precisamos qualificar a superintendência. ele sai da direção de unidade e vai para coordenar a operação do Estado todo. Ele vai ser coordenador de operações da superintendência de segurança. O regional aqui da primeira regional, ele sai da primeira regional e vai ser o coordenador das unidades especiais estaduais. Então, ninguém caiu. Ao contrário, todos os profissionais que atuaram continuarão atuando. Por quê? Pelo trabalho muito bom, muito bom que está sendo feito no complexo. O senhor se lembra bem, lá dentro do complexo prisional tinha um batalhão da PM. Não sei se o senhor se lembra disso. Hoje não tem nenhum policial militar. Na sexta-feira, agora, até convido o senhor e os demais deputados, nós vamos inaugurar a sede do golpe, reformada lá dentro do complexo, que era o batalhão. Hoje não tem nenhum policial militar lá trabalhando. Com todo respeito à minha instituição, que é a Polícia Militar, nós continuamos trabalhando. O mundo não acabou lá. A PM sempre precisa, nos ajuda, nos apoia, continua nos apoiando. Mas nós, digamos assim, descarregamos a PM dessa obrigação. A PM tem a condição de montar um batalhão. 120 policiais estavam lá dentro do presídio, estão trabalhando na rua, agora, protegendo a sociedade. E o sistema, os servidores, policiais penais, BPTs, assumiram as frentes de serviço e estão tocando essas frentes com muita dignidade. Muita dignidade mesmo. Então, esse é o fato verdadeiro, do início à frente. Essa é a verdade. Sra. Catarro, eu digo para o senhor o seguinte, o senhor falou em higienização do sistema, e eu acredito na boa fé do senhor para mudar o sistema, até para melhorar o sistema. Primeiro ponto. Então, digo ao senhor, mais uma vez, eu reforço para o senhor que o senhor vai precisar de novos homens, até porque o senhor precisa disso. Reforço também que a partir de hoje o cronograma já está sendo desrespeitado do coronel Daíl. Então, o coronel Daíl faz parte da base, eu acho que o Bruno Peixoto, o Humberto Teófro, eu acho que não está aí mais, porque caiu a ligação. Então, eu digo ao senhor o seguinte, que a partir de hoje, desse momento, até as 18 horas para frente, até porque ele não tem como mais cumprir, o governo está em déficit com a sociedade, em déficit com todos nós e como presidente da Comissão de Segurança Pública. Então, eu falo de uma forma aqui, quer que o governador esteja me ouvindo, o senhor governador, nós estamos aqui perto do coronel Augusto. Para o Augusto, tem boa vontade de mudar o sistema. Ontem ele, numa forma que ele já deixou bem claro, de uma forma que não tem como controle, nós tínhamos o quê? Um laboratório de drogas dentro do sistema prisional, que foi manchete nacional, senhor governador. Segundo ponto, nós temos telefones celulares que a gente precisa de combater, entrada de drogas, de todas as situações. E nós precisamos disso, nós temos 500 policiais penais preparados para ingressar e outros 400 do cadastro de reserva que, pelo que o governador já passou, não tem como nomear, uns 500. E a partir de hoje, dia 20 do 10, o governo está em déficit com a sociedade porque nós estamos com o cronogama vencendo hoje, coronel Odair, hoje, nesse momento. Eu sei que o governador me expulsou da base pela minha coerência com o servidor público, por votar a favor dos policiais penais, a favor do senhor como policial militar, a favor dos professores. Então, talvez, por eu ter minha coerência sem a minha palavra de não vender a minha dignidade, eu fui expulso da base, mas o governador me respeita. Ele sabe como é que eu sou, que eu sou honesto, que eu não sou bandido, ele sabe por que eu estou na política, então ele me respeita. Então, essa palavra minha, coronel Augusto, vai chegar nele, ele está nos assistindo. Então, eu peço ao senhor, até para salvar tudo que o senhor tem de boa vontade de construir um sistema prisional, e eu peço ao coronel Odair também, como deputado da base do governador, que, acabando essa reunião, coronel, eu vou passar para o senhor a palavra, e coronel Augusto, eu peço ao senhor, eu faço, eu peço de uma forma muito verdadeira, eu sou defensor do sistema, eu sou defensor da sociedade, eu atuo em várias áreas, e devendo também os policiais penais, que eu me sinto representante deles na Assembleia. Peço que o senhor, acabando a reunião, coronel Odair, favor, ligue para o governador Ronaldo Caiada, até para salvar esse homem que está com boa vontade de chamar o coronel Augusto. Ele depende de policiais penais. A gente não pode deixar o Estado, coronel Odair, ser o que era antes possível, que teve que entrar com a ação lá no Supremo para derrubar o CINF, que é ilegal, polícia penal da mesma forma. Nós não podemos ter coronel Adoc, coronel temporário, delegado temporário, a gente também, agora nós temos uma PEC, criou a polícia penal, a gente tem que nomear esses 500 de uma forma efetiva, e tem estrutura financeira para isso, porque senão não tinha nomeado outros cargos, não tinha dado aí uma gratificação agora para o pessoal da educação, enfim, mudada a defensoria pública que teve um ajuste salarial também, então nós temos caixa para isso, e tem uma programação, no momento que se faz um concurso, é porque tem dotação orçamentária, senão não fazia, até porque é improbidade e foge a lei de responsabilidade fiscal, se há concurso é porque tem previsão orçamentária, se faz concurso e previsão, é crime, até porque é ato de improbidade, então a Cristiane Schmidt deve ter dado ok para que se faça o concurso, agora o coronel Augusto, o coronel Daílton, tem uma voz só, e não pode botar lá e bater, cabe a nós deputados, coronel Daílton, chegar no governador e botar realmente, literalmente, as cartas na mesa, porque nós estamos vivendo uma crise no sistema prisional, e nós temos 500 policiais penais preparados para isso, então eu sou defensor da polícia penal, sou defensor de quem trabalha com a segurança, o senhor também, o senhor falou em higienização do sistema, e para o senhor fazer isso, o senhor precisa de gente, não deixe o Estado de Goiás sofrer intervenção de judiciário, o judiciário está abarrotado de tanta coisa, coronel Daílton, coronel Augusto, é tanto problema que a doutora Zilmene, o doutor Wilton Miller que é meu amigo, a doutora Vires Marra, eu vou lá, é tanto problema e tem que decidir mais situações aí de concurso, de nomear, de direito, de candidato, vamos, nomear por nós, até porque isso é um mote importante para o governador, é um mote importante, tipo o senhor que quer mudar o sistema prisional, eu vejo a sinceridade nas palavras do senhor, então, coronel Augusto, por favor, ligue para o governador, coronel Daíl, fala que eu, pode falar meu nome, é o presidente da comissão, estou sendo educado, não estou xingando, não estou ofendendo as pessoas, eu digo o senhor o seguinte, nós precisamos nomear, até para salvar a cadeira do senhor, porque às vezes, eu fico até preocupado, segura essa situação, explode uma bomba ontem, sistema vira, se o senhor não tiver gente para trabalhar, e não vamos deixar o sim virar a polícia penal também não, para derrubar no Supremo, já tem uma ação sendo preparada, coronel Augusto, coronel Daíl, já está pronta, já está pronta uma ação já, não deixa isso acontecer não, fica ruim para o Estado, vai sair no Jornal Nacional, o Estado de Goiás é obrigado, mudar a polícia penal, fica ruim, o governador tem autonomia, chegar lá, coronel Augusto, mete a caneta, mete a caneta, e hoje aqui, a partir de hoje, dia 20, ele já tinha que nomear essas pessoas, então, coronel, eu vou passar para o coronel Daíl, para o senhor, que a gente tem que encerrar até as 14, por causa das outras comissões, eu peço o senhor aqui, o senhor tem o meu telefone particular, se não tiver aí, o senhor tem, a gente conversa direto aí, aquele telefone que o senhor tem, final 0892, peça também o coronel Daíl, coronel, o meu nome, dos membros da comissão, a Nel que está aí, minha amiga Nel, todos aí, em nome da sociedade, eu peço o senhor que ligue o governador nesse momento, e depois se for me dar um posicionamento, o que que eles falaram em relação à nomeação dos policiais penais, isso é um respeito para todos nós, mas é um respeito ao senhor, ao senhor, que tem a cadeira de degape, e ele não pode deixar a bomba jogar nos seus colos, se não tiver essa nomeação, coronel Daíl, depois de tudo que aconteceu desses dias para cá, eu tenho certeza que vai ficar insustentável, e o coronel Gaúl, talvez eu estou falando coisas que ele queria falar, mas eu tenho coragem de falar, e até porque eu posso falar, até porque eu estou numa situação de isenção, eu falo o que eu penso, independente de base ou posição, eu falo o que eu penso, coronel Augusto, faça isso por mim, pode falar que é o pedido meu, que eu fiz um requerimento verbal para o senhor, eu estou aguardando a resposta do senhor formalmente no papel para mim aí da comissão, beleza, meu irmão? Deputado, só uma fala rápida, até por uma questão de justiça, como eu falei com o senhor, eu não participo do processo político, eu na verdade, eu não participo por indicação política, enfim, estou aqui, quando virou governo eu fui excetuado, a maioria das pessoas foram exoneradas, eu fui excetuado para fazer um processo de transição até o dia 31 de janeiro de 2019, depois disso, com a saída do diretor, eu fui colocado em exercício, eu não sou efetivo, estou aqui ainda em exercício, então eu não me considero uma pessoa que tem um viés político, mas eu preciso ser justo, inclusive com o próprio governador, tem essa demanda que nós precisamos atender, que é essa demanda do pessoal, que o senhor muito bem colocou, as dificuldades e a necessidade de que a gente tem para cumprir essa demanda, que ela realmente é pontual, mas nesses três governos, eu fiz agora, aposentei esse ano, fiz 31 anos de serviço público aqui no estado de Goiás, eu nunca vi nenhum governo fazer pelos tempos jornal o que o governador Ronaldo Cato pessoalmente está fazendo, então o governador visitar a unidade prisional para inaugurar a unidade prisional, tirar a unidade prisional que estava lá em Águas Lindas parada há cinco anos, determinar que a unidade fosse, as duas, Planaltina e Águas Lindas fossem reincluídas, determinar que a unidade de novo gama fosse renovada, fosse mudada o contrato, fosse renovada o contrato para ela ser terminada, o senhor tem ideia, nós estamos fazendo um contrato, cumprindo agora um contrato de cinco milhões de reais de reforma nas unidades, lá no complexo prisional nós reformamos, estamos reformando a CPP, já reformamos um bloco todo, estamos reformando mais um, vamos reformar a CPP todinha, vamos reformar, já quebramos o telhado da POG, essa POG que o senhor muito bem conhece, o telhado dele vai ser totalmente substituído, vai ser uma área da segurança, não a área de presos mais, a POG, fizemos uma reforma estrutural no Semiaberto, estamos fazendo uma reconfiguração de todo o complexo prisional e tudo isso, tudo patrocinado pelo governador Ronaldo Cairo, na segunda-feira nós tivemos a oportunidade de conversar sobre todos os eventos que aconteceram, o que estava sendo projetado, ele disse, coronel, faça o que for preciso, nós vamos investir no sistema prisional, hoje, dentro do pacote prioridade do governo, o sistema prisional é o número dois, número dois, então assim, volta a dizer para o senhor, eu não tenho condombo político, não estou aqui para fazer propaganda para o governador, mesmo porque, eu sou militário, eu não me presto a isso, mas eu estou sendo justo com o que está sendo feito pessoalmente, pelo governador, dentro do sistema prisional, então, para o senhor ter uma ideia, só completando, o senhor tem uma ideia, o governador, ele tem qualquer entrave, nós temos com este concurso, que ele fez isso já para ter o concurso, contra tudo e contra todos, inclusive dentro do governo, contra tudo e contra todos, o governador pessoalmente, bancou a realização do concurso, nós estamos aqui, para o senhor ter uma ideia, nós estamos executando nesse momento, nós temos 28 obras em andamento dentro do sistema prisional, o senhor muito bem, eu nunca ouvi falar nos 30 anos, reforma pelo Estado dentro do sistema prisional, eu nunca vi, o Estado pagando, nós vivemos, o senhor também, naquela época, delegacias que caem em pedaço, quartéis da PM caindo em pedaço e as unidades prisionais feitas e mantidas só por favor, então nós estamos sim participando disso, isso com o apoio do governador, logicamente que essa é uma demanda para mim, pois não, o nosso tempo está acabando, eu queria só dizer para o senhor que a gente, nós reconhecemos os méritos, a questão principalmente do investimento na área física do governo, mas precisamos de investimento em pessoas também, eu reconheço, eu sou o tipo do deputado que elogio quando tem que ser elogiado, até porque era a base do governador, mas hoje, como sempre tive meu posicionamento independente, até como base, a gente precisa de, a gente reconhece os méritos, mas não podemos também que esses méritos sejam maculados com ilegalidades, e ao meu ver, a não nomeação dos concursados dentro do prazo legal acaba sendo ilegal, torna-se delegado, isso mancha, queira ou não queira, algo que está sendo feito para melhorar o sistema prisional, então, por isso eu ratifico o senhor, parabéns e o governador nas coisas positivas e critico nas coisas negativas, é o meu perfil de independência de falar a verdade para as pessoas, então eu peço para o senhor ligar para o governador, se o senhor der uma resposta para mim da nomeação que vence o prazo de hoje, eu queria, nós temos só 3 minutos e 15 segundos, o pessoal já botou tipo aí um cronômetro aí, diz que tem que passar para outra comissão, eu queria ver se o coronel daí pode falar alguma coisa, e depois aí se o Gê, como se diz, o time é só para o senhor fazer as considerações finais, o deputado, coronel Adair, o senhor faça isso por mim aí, fala com o governador, por favor, mais um, coronel, os dois, por favor, pode falar, palavra com o senhor. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade, eu tenho buscado aqui já um tempo, mas está bem acirrada aí a fala e está muito bom, olha, eu quero parabenizar o coronel Augusto, que eu já conheço de longa data, pelo excelente serviço prestado, e não apenas por estar nomeado, não é pela competência que tem, sempre demonstrou, desde quando saiu da academia, como oficial de grande gabarito, um dos melhores nomes que nós temos na Polícia Militar, parabéns, e parabéns pela condução desse trabalho, que não é fácil, nosso presidente Eduardo Prado, delegado Eduardo Prado, sabe disso, sistema prisional, sempre foi muito complexo para todas as forças de segurança, eu que estou aqui na Assembleia, coronel Augusto, como um defensor de todos os órgãos que estão no sistema de segurança, tenho muita convicção de que realmente há necessidade de efetivo, mas não é somente no sistema penal, nosso presidente, nós temos dificuldade de efetivo na Polícia Militar do Estado de Goiás, na Polícia Civil, com os delegados, e temos que reconhecer, o governador Ronaldo Caiado tem se esforçado, tem se esmerado no sentido de recompor esses quadros, o secretário Romney Miranda tem trabalhado no sentido de recompor, eu tenho conversado muito em audiências com o secretário Romney, nessa semana passada estive com o governador Ronaldo Caiado, pontuamos muito esses fatos, e ele tem a boa vontade de resolver, e paulatinamente, certamente dará a solução em tempo hábil para cada uma dessas situações, é claro que não há como convocar os 500 de uma vez só, conforme colocou o nosso presidente, o nosso delegado Humberto Teófilo, também deputado e integrante dessa Comissão de Segurança Pública, mas com essa fé que o governador Ronaldo Caiado está se esforçando juntamente com o secretário Romney, com a força de trabalho demonstrada pelo Coronel Augusto, que inclusive está de parabéns mais uma vez por ter desonerado a PM dessa missão que realmente não é da PM, mas agora, porque constitucionalmente nós temos a polícia penal, então nós precisamos nos esforçarmos cada vez mais para compor esse efetivo, onde for necessário recompor e trabalharmos integrados, esse trabalho de forma integrada que vai nos levar cada vez mais ao sucesso em todos os campos da segurança pública. Quero parabenizar você, Coronel Augusto, o senhor tem feito um trabalho excepcional que já vem trazendo pelo Urzeda e todos e o doutor Rodney Miranda e mais ainda o governador Ronaldo Caiado por ter, está tendo a sensibilidade de olhar de maneira ampla todo o funcionalismo público, mas muito especialmente os que compõem o sistema de segurança pública no nosso estado de Goiás. Então fica essa minha fala como integrante titular da Comissão de Segurança Pública e conte com o nosso apoio aqui, Coronel Augusto, nas demandas junto ao governo do estado, junto ao secretário de Estado da Segurança Pública, como um deputado da Segurança Pública que estou à sua disposição para buscarmos as melhores soluções, sejam em nomeações, sejam em melhorias nos complexos, no sistema físico dessas condições que vocês precisam para trabalhar e juntamente com o presidente delegado Eduardo Prato que é muito sensível também a esse sistema de segurança pública, nós nos ombrearemos aqui, todos os integrantes da Comissão de Segurança que tem cinco integrantes realmente vindos da Segurança Pública, três delegados e dois oficiais da Polícia Militar, estaremos sempre juntos em benefício da sociedade e é claro que os concursados devem sim ser nomeados, mas precisamos entender as condições fiscais e financeiras do Estado e o governador terá junto ao secretário de Segurança Pública junto com o Coronel Augusto a sensibilidade de a cada momento paulatinamente de acordo com a situação financeira do Estado ir nomeando esse pessoal e certamente serão todos nomeados no tempo certo. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. Obrigado, Adel. Vou passar para o Coronel Augusto, só ratifico para o momento certo, vença hoje, meu Coronel Augusto. Vou passar para o senhor nós temos três minutos para o senhor fazer as considerações. Eu digo para o Coronel Adelto, meu amigo, esse tempo certo encerra hoje. O cronograma é para ser cumprido, 250 vagas, o coronel orçamentário, o Coronel Adelto, e de acordo com o que o governo fez o cronograma, não fui eu, venci hoje o prazo, 250 vagas têm que ser nomeadas hoje. Então, por isso que eu peço mais uma vez, Coronel Augusto, liga o governador no meu nome e fala para ele, vamos nomear amanhã os 250. o senhor me dá uma resposta positiva à noite, vou passar aí para todos que estão ansiosos. Coronel Augusto, tenha o meu respeito, tenha as minhas considerações como presidente da comissão, tenha aqui na Assembleia um defensor da Polícia Penal, o delegado Eduardo Prado, meu gabinete 107 está à disposição do senhor e de todos os policiais penais do Estado de Goiás e todos os cidadãos do Estado de Goiás. Essa é a razão pela qual eu larguei a delegacia para ir para a política. O dia que eu não for útil, eu volto para a delegacia com o maior prazer e vou encher essa cadeia de bandido para o senhor tomar conta. Então, a palavra com o senhor, um grande abraço, obrigado por o senhor encerrar aí nos dois minutos e 13 segundos que nos restam. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Como eu disse no início da minha fala, o senhor sempre é uma pessoa muito correta conosco, muito profissional, muito técnico, sobretudo, buscando atender aí as demandas que são nossas, o senhor como delegado sabe melhor que ninguém, as demandas que são nossas. Muito obrigado, deputado Humberto Teófilo, também, pela forma respeitosa com a qual se dirigiu a minha pessoa aqui e, sobretudo, pela forma atenciosa que tem, independentemente de política, de posição, oposição, que sempre tem nos atendido. Doutor Humberto, sempre, sempre, sempre que a gente precisa de alguma situação, ele sempre tem nos atendido, compreendendo que a causa é maior e a causa sempre é necessária. Deputado Tornel Dail, muito obrigado ao senhor pelo apoio, que o senhor tem demonstrado conosco aqui, nós também sempre temos contato, uma fala muito boa do nosso governador é de sempre buscar ter uma atenção muito grande com a segurança pública do nosso Estado. Então, tem feito um trabalho muito bom lá com a P&E, com a Polícia Civil, com a SPTC também, com o Corpo dos Bombeiros e conosco aqui também. Logicamente, como os senhores muito bem colocaram, a situação do sistema regional é um sistema de uma carência histórica. O sistema regional sempre foi o patinho feio da segurança pública e nós estamos buscando resgatar isso, com apoio, como eu disse aqui, eu preciso registrar isso por questão de justiça, incondicional, incondicional do senhor governador do Estado e com uma participação primorosa do nosso secretário, doutor Rodney. Então, o doutor Rodney empresta para a segurança pública do Estado de Goiás a sua experiência como delegado da Polícia Federal e não tem se furtado. Ontem mesmo nós fomos conversando sobre algumas ações que nós estamos realizando e não tem se furtado para emprestar o melhor de si pela segurança pública do nosso Estado. Muito obrigado a todos os senhores mais uma vez e me coloco na minha disposição dos senhores. Obrigado, coronel. Obrigado, coronel. Obrigado a todos e aí eu ratifico o senhor. Por favor, ligue para o governador, veja a data, se ele vai cumprir o cronogama que vem a senhor e o senhor manda um WhatsApp para a gente comemorar junto. Nós precisamos da nomeação e do cumprimento desse dado, tá bom? Obrigado, coronel Daíto, obrigado, DI, obrigado a todos que estão nos assistindo. Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Abravo, tchau, tchau. Deus, obrigado. E aí,